Música Bom dia pra você, a gente se agradece a presença do nosso governador do Belém Barbosa que está por aqui Seja bem-vindo governador, pelo seu assessoria que está aqui junto com a gente É um prazer estar presente neste grande evento E a gente só quer agradecer o apoio que não mediu esforços para que pudesse realizar este grande evento A gente só tem carinho, né? Estou aqui junto com ele Vou estar chegando aqui, todo o seu assessoria, todo o seu secretariado, o nosso governador do Belém E a gente leva com muito carinho o governador E está com você aqui, porque é a primeira vez de deixar esbofar Que a gente recebe o governador na presença aqui na Copa do Crack A gente fala aqui que é o primeiro ano, a gente está vendo a 30ª edição E a gente tem um carinho enorme de hoje contar com ele aqui neste evento Agedou, botou em primeira mão e está aqui Então, poder bem, é um prazer em receber você, todo o seu staff E aí E aí